Vou gravar um vídeo aqui de um boné da Ferrari É o seguinte, esse aqui é um boné da Ferrari Vermelho com branco Vermelho e branco Ele tem a parte branca somente na aba Aqui nas laterais, nessas Dois lados aqui da lateral do boné Que tem essa cor branca aqui com tecido Diferente Como vocês podem ver o tecido aqui, ó Furadinho, tecido diferente E mais um detalhe importante É que esse boné tem uma aba bem grossa E o tecido também é bem grosso, tá? Não sei se dá pra vocês verem bem aqui no vídeo Mas vocês podem ver que a aba aqui é bem grossa São duas camadas bem grossas Principalmente a camada de cima aqui, ó Bem alta e grossa Então é um boné bem resistente De excelente qualidade Tem um adesivo aqui na aba, você pode tirar, destacar Essa parte aqui frontal É fixa, né? De borracha siliconada O símbolo da Ferrari É de borracha siliconada, fixo aqui, né? Fixo, só destacava somente O adesivo que eles colocam nas abas E tem uma etiqueta aqui, ó Etiqueta Ferrari Certo? E mais um detalhe importante É que esse boné aqui é um boné esporte Aba normal curva Com fecho de regulagem De velcro Fecho de regulagem de velcro, tá? Vocês podem ver aqui, ó Fecho de regulagem de velcro E mais um detalhe também importante Que esse modelo Novo modelo Eles escreveram Colocaram um bordado Escrito aqui Ferrari Na cor branca Aqui nessa parte De trás do boné Escrito Ferrari, certo? Bordado em outro relívio Na cor branca Como vocês podem ver E é o seguinte Esse boné aqui é um boné de adulto, né? Serve para o Maurício O tamanho de cabeça Porque tem o fecho de regulagem, né? Então na largura Na circunferência Serve para o Maurício O tamanho de cabeça, certo? Tem duas etiquetas Duas etiquetas aqui, ó Uma da Esquita Esquita em várias informações Puma Etiqueta Puma Aqui também Outra etiqueta Escrito Puma E escrito 100% Poliéster Por que que vem escrito 100% Poliéster? Porque Realmente é de poliéster E também é um poliéster bem grosso Tecido bem grosso Como eu falei A espessura Do tecido Do boné Também é bem grosso É de excelente qualidade Bem grosso Bem resistente Inclusive a aba também, né? Como eu falei logo no início Então eu estou gravando esse vídeo Aqui mostrando esses bonés Porque tem muitas pessoas Que gostam de assistir Compra o boné comigo E já me pediram Muitas pessoas me pediram Para me gravar, certo? E caso vocês queiram E gostam de Boné Compra boné Assiste Vídeo de boné E ainda não se inscrever no meu canal Por favor se inscreva Comenta Dá um like para ajudar Muito obrigado E fui